E agora de manhã, gente, nessa quinta-feira, teve uma porrada de tretas. Eu vou começar contando pela treta do Zach e da Suellen. Suellen sempre tem que estar ali envolvida, né? Cara, que mulher baixa. Eu vou ter que falar isso, gente. Que mulher baixa. Como que ela vai no nível mais subterrâneo que tem, como a galera fala, né? O nível pré-sal. A galera da Fazenda da Deolane que falava isso, né? Subterrâneo. Cara, mas ela vai no nível de baixaria nos assuntos que não precisava disso tudo. A Larissa e a Babi, a Paniquete, também tretaram. A gente vai falar sobre isso também. A gente vai ver uns trechinhos aqui. Vamos começar pela treta do Zach e da Suellen. Olha só. Zach e Suellen discutem depois de reclamação sobre higiene. Debochada, disse o Zach sobre ela. Cara, tem acontecido já. Eles têm batido muito nessa tecla ali, questão de higiene, questão de louça suja. Eles têm reclamado bastante disso ali dentro, tá? Da sede. Olha só. Meu Deus. Ó, a Suellen falou. Não tem argumento nenhum. Tá precisando de pauta aí pra falar, disse ela. É sempre isso, né? O Zach, você sempre puxa pauta. Nem tudo é pauta. É convivência, minha filha, disse o Zach. A Suellen. Ah, menina, é muita lente no dente e pouco calor. É muita lente no dente e pouco calor. Meu Deus. Zach, é muita lace e pouca postura também. Caramba, gente. Ó, a Suellen. Aham, e você tem postura, né? Três pernas. Gente, olha que baixaria. Zach, não consegue trocar dois minutos de ideia sem falar cala a boca, garoto. Ninguém pode se opor contra ela, senão é cala a boca, garoto. A minha paciência se toca, cheia de deboche. Mas tá certo. É isso mesmo, disse o Zach. Aqui eu tô com o Zach, tá? Nessa treta aqui. Aí a Suellen. Por que eu não tô falando com você? Sou mesmo cheia de deboche e você também é. Se metendo em assunto, né, dos outros e nem sabe. Né, de coisas dos outros e nem sabe. Zach, sei lidar com as pessoas do jeito que as pessoas lidam com você. Ó, Suellen. Mas você nem sabe da vida íntima de ninguém pra estar falando. Comprou um argumento feio. Ó, Zach, mas todo mundo sabe? Suellen, a gente sabe. A Luana falou da bosta dos outros no vaso e você foi falar com ela alguma coisa? Bate de frente com ela, disse a Suellen. Zach, então por que pontua? Pontua. Gente, que treta mais aleatória, né? Olha só essa parte aqui. Deles ali tretando. Deixa eu colocar aqui. Calma que eu vou ter que colocar meu fone. Pra eu ir narrando um pouco dessa treta que tá no canal oficial do YouTube da Fazenda. Calma aí. Deixa eu colocar aqui pra eu ver. Negócio que começou baixinho aqui. E comentar o volume pra eu ouvir alguma coisa. Calma aí. A mulher, gente. Vamos lá. Toda sem educação, cara, Suellen. Mastiga de boca aberta. Olha lá. O Zach tá falando, ó. Que essa questão do absorvente foi falado. Ele falou assim. Foi falado de forma muito direcionada. Como se tivesse sido uma das meninas ali. E que isso meio que expôs as meninas, né? Aí a Suellen. Gente, mas o que tem a ver isso? Ó, elas falaram ali, ó. Que se ofenderam. Aí, ó. A Suellen, ó. Fica quietinho, hein, meu amigo. Fica quietinho que ninguém tá falando de você. Olha como que ela já começa. Ó, quando eu cheguei aqui no primeiro dia, você viu? Pedindo a B, a Suellen falando. Ó. Então, ó. Quietinho. Não se mete. Sabe nem o que você tá falando, disse a Suellen. Ela começa a xingar e vai dar um monte de pi. Aí a Suellen tá se metendo por quê? Aí o Suellen, ó. Eu tô cansado de ouvir piadinhas sobre limpeza, sobre qualquer coisa. Vocês não querem fazer? Não faz. Se vocês querem que outra pessoa faça, não reclama. Fica só mimimi, mimimi o tempo inteiro. Eles misturaram todos os assuntos aqui, né? Meu Deus. Ó, o Suellen falando. Agora também não faço mais sobre limpeza da casa, né? Eles misturaram os assuntos tudo, né? Na treta. Olha, sempre uma piadinha na hora de pontuar as coisas. Disse o Suellen. Ó, a Suellen, não é piada, não. Eu sou palhaça, não. Aí o Suellen, não precisa gritar também, você. Ó, já tava rolando esse assunto no quarto, disse o Suellen. Ó, o Suellen, por que você tá gritando? Ó, fala baixinho que eu escuto, disse o Suellen. Ela, tá bom, vou falar baixinho. Ó, Luana e a Larissa já tinham reclamado um dia antes, a Suellen falando. Você não estava. Ó, o Suellen falou. Quem falou as fiscais de tudo, a Suellen, esse é o problema delas. Porque o Zaque parece, gente, que as meninas têm reclamado ali. Deixa eu pausar aqui. Parece que as meninas têm reclamado que o Zaque não tem muito ajudado ali nas tarefas da casa, entendeu? Não lava muita louça, não faz muitas coisas, deixa coisa suja, né? Parece que é isso. Só que eles estão misturando aqui os assuntos, da questão do absorvente pra questão da louça suja. Tá tudo uma mistureba. Vamos lá. O Fernando, ó, falando, deixa eu tentar entender aqui a situação. O Fernando tá falando que a Suellen tá falando que quando ela tenta falar alguma coisa, passar algum recado, é como se ela estivesse pegando pesado. Como se ela estivesse, ai, sendo escrota, sendo grossa, sendo alguma coisa. E com as outras pessoas não é desse jeito. Ai, Suellen, não vem com essa não, tá? O Fernando tentando aqui defender a Suellen nesse sentido, né? Não vem com essa não, porque você é sem educação. Você não fala igual as outras pessoas falam. Você é mais deselegante, vamos falar assim. Então, obviamente, as pessoas vão acabar respondendo, vão acabar lidando mal com a forma como você fala as coisas. É óbvio, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ó, a Suellen falando, eu nunca reclamei de nada, de limpeza, de casa, essas coisas. Aí começa, aí é que começa, vai ficando mais baixo. Aí depois chega só um ponto que a Suellen só começa assim. Ai, ó, paz, 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 ela fala. Quais, quais, quais? Ela, ai, se toca, garoto. Aí, assim, começa uma bobeira. Ela, se toca, garoto. Aí o Zaki, super adulto, começa. Eu estou me tocando, ó. Tipo quinta série. Eu falo, mano, é sério, eu assistindo isso, eu falo, mano, mano. Irene Havache. A Suellen só fala gritando, além de militar, errado. David São Gabriel. Essa Suellen se acha superior. Total, ela tem certeza absoluta que ela é superior. Até alguém falou, né, acho que foi o Zaki numa treta hoje mais cedo também. Falou, ah, você se acha. Ela não me acha não, tenho certeza. Sabe, aquela coisa bem barraqueira, bem tosca. Nossa Senhora. Dora Rogério, boa tarde, todo mundo. Renata Nata. Erika Shimada. Lucas. Dora Rogério. Célia Maria. Olha só, Fernando Cabelo Azul defendendo a Suellen. É, ele não estava nem defendendo, né? Defendeu, é. Na verdade, defendeu. Ele estava ali meio que querendo dizer, assim, que, ai, a Suellen estava reclamando as pessoas. Quando a Suellen fala, as pessoas levam como se fosse algo mais agressivo. Olha a maneira como essa mulher fala, Fernando. Pelo amor de Deus. Vai ficar defendendo a mulher aqui. Pelo amor de Deus, gente. Como tem gente trouxa, né? Olha como ela fala. As coisas que ela fala. A maneira como ela fala. Vou espirrar. Pra depois falar que, ai, as pessoas olham ela como agressivas. Tipo, por que as pessoas não falam que as outras pessoas não são agressivas? É porque a Suellen é mais, caramba. A Suellen fala de uma forma desrespeitosa. Até pra bem. Adalto, boa tarde. Como sempre, estou amando a cobertura da Fazenda. Melhor canal pra acompanhar. Obrigado, Damiana. Beijo, minha linda. Vocês são demais, tá? Ela me parece ser grossa, disse Darcy. Parece? Gente, ela é super grossa. E sabe o que eu percebi na Suellen também? Tá acontecendo alguma treta aleatória. Qualquer lugar que seja, ela precisa ir lá. Ela precisa ir lá gritar também junto pra aparecer no vídeo. Hoje até falaram sobre isso. Na treta que teve depois entre a Larissa e a Babi e a Fernanda. E aí